Opa, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra contar o meu depoimento sobre o robô da Loto, né? O robô é um sistema pra estar apostando e tendo ganhos através da Loto Fácil. E, pessoal, eu vou contar aqui o meu depoimento sincero se eu conseguir ter ganhos verdadeiros com esse programa, se ele funciona, se é igual, pra contar tudo. E também, pessoal, passar alguns avisos muito importantes pra você não acabar aí perdendo o seu dinheiro ou ficando com aquela sensação de jogar o seu dinheiro fora. Por isso, muito importante aí você assistir esse vídeo até o final, beleza? Bom, pessoal, me chamo Jonas, né? Há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás eu tava brigando muito aqui em casa, né? Porque sempre tive o hábito aí de estar apostando na Loto Fácil. Chegava a ganhar e gastar bastante dinheiro aí por mês, tendo muito pouco retorno, né? E assim, pessoal, eu tava viciado em jogar na Loto Fácil, né? Então, pessoal, comecei a dar uma pesquisada na internet porque eu tinha visto algum anúncio, né? Meio por cima de algum sistema aí pra estar gerando jogos, né? Com uma maior probabilidade de acerto e acabei conhecendo o robô da Loto, né? Caso você não conheça, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site onde eu comprei esse sistema, né? E, pessoal, ele é um aplicativo que você instala aí no seu celular e ele vai gerar ali os jogos, né? Pra você tá fazendo as suas apostas de acordo com as probabilidades de acerto, né? Lá no site oficial eles passam várias informações, mostram como que funciona, né? Num vídeo ali que você pode tá vendo. E, pessoal, o que me chamou bastante atenção foi que eles dão ali 14 dias de garantia, né? Na verdade, se você em 14 jogos não acertar aí pelo menos 13 ou 14 pontos, eles devolvem o seu dinheiro, né? Então, isso me deixou, assim, bem tentado a fazer a compra, né? Porque eu vi que eu realmente tinha a possibilidade de estar ganhando aí com esse sistema, valor que eu investi, assim, super simbólico, né? Parcelei ainda no cartão de crédito. E, pessoal, comprei esse sistema. Eles ensinam bem passo a passo como faz pra gerar os jogos e consegui, assim, ter bons resultados. Eu consegui aí acertar 14 pontos dentro desses 14 jogos, ganhei um bom dinheirinho, praticamente recuperei vários apostas que eu tinha feito aleatória e perdido dinheiro. E, pessoal, toda semana eu tô conseguindo acertar 12, 13, já cheguei a acertar 14 pontos, né? Tem a possibilidade de você acertar os 15, claro, não é tão fácil assim, mas entre 12 e 14 não é difícil de você acertar com esse sistema, pessoal. Vale muito a pena, porque o que eu posso garantir aí pelo meu uso, né? É que pelo menos, assim, já na primeira semana eu recuperei o que eu tinha investido aí nesse sistema, né? E dentro desses 14 jogos aí que você pode estar fazendo, dentro da garantia, você tem toda a possibilidade de acertar aí entre 13 e 14 pontos e tá ganhando bom dinheiro aí todas as semanas, né? Muitas eu tenho certeza que você deve aí ficar apostando aleatória, de acordo com o sonho, coisas aí que você vê pela internet, né? Porém, esse sistema é o único que me deu resultado e com certeza aí, assim, dá resultado pra várias outras pessoas e pode dar pra você também. O único cuidado que você tem que tá tomando com esse robô da lota, pessoal, é pra você não tá comprando em qualquer lugar, porque esse robô tá sendo vendido por muito, assim, muito lugar, né? Tem muita divulgação. Então, alguns golpistas aí se aproveitam, tentam colocar em site falso, oferecem grupo de WhatsApp, monte de lugar, só que você pode tá caindo em golpe. Então, pra você não ficar frustrado, vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, o site oficial do robô da lota, onde você pode tá comprando com segurança. E por falar em comprar com segurança, é muito importante que você coloque seu e-mail corretamente pra tá recebendo os dados de acesso aí do robô. Você vai receber tudo passo a passo, né? Como que você faz pra gerar os jogos, né? Como que você vai instalar aí e acessar o robô da lota. Então, pode ficar tranquilo aí que é tudo bem passo a passo, você não vai tá perdendo seu dinheiro se você comprar no lugar correto, beleza? Pessoal, era isso o vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. O robô funciona, sim, vai te dar resultado, né? Claro, você não vai aí... Tem a possibilidade de você acertar os 15 pontos, né? Mas não vai, não é tão fácil, né? Mas pelo menos aí, falando sinceramente, entre 13 a 14 pontos você vai acertar aí bastante todos os meses, beleza? Forte abraço aí pra vocês, muito sucesso e até mais.